Aos 32 anos, Dado Cavalcante é um dos técnicos mais jovens do futebol brasileiro. Comandou o Santa Cruz em 2010. Depois, acumulou bons trabalhos em passagens pelo Nuverdense do Mato Grosso, Mojimirim e, por último, o Paraná Clube. Agora, o treinador pernambucano se prepara para um novo desafio, no Curitiba. E aproveitou o finzinho das férias para um papo com o replay. Eu tenho uma responsabilidade grande de comandar uma equipe da Série A, mas o mesmo tamanho da responsabilidade é a oportunidade que eu estou tendo. Então, o meu sentimento primeiro é que eu tenho muita confiança para executar esse trabalho. Espero executá-lo bem da mesma forma que fiz em outras equipes. Não vou procurar fazer coisas que eu não fiz até então. Vou tentar repetir aquilo que foi feito com muito trabalho, com muito profissionalismo. E buscando sempre os resultados. Houveram sondagens. Algo um pouco mais, de certa forma, um pouco mais intenso do lado do Náutico. Antes das eleições, obviamente. Eu não... Fique bem claro que eu não imponho, nem impus nenhum tipo de empecilho para o meu retorno a Pernambuco, como também não vai ser o simples fato de eu ser pernambucano que eu voltarei a trabalhar na minha terra. Não achei elegante a forma como as coisas aconteceram. Fiquei, sim, chateado. Mas não guardo mágoas, não guardo rancor. Tenho muitos amigos. Acima de tudo, eu inalteço a valorização que o Santacuz me trouxe. Talvez eu tive naquela oportunidade o primeiro momento de divulgação nacional, disputando a Copa do Brasil, desclassificando o Botafogo no Engenhão, trazendo uma classificação que há muito tempo não vinha para o clube, com muitas alegrias. Então, isso, eu guardo os momentos bons. Eu sou muito grato aos meus conterrâneos, a todo o pessoal pernambucano, a toda a torcida pernambucana, e desejar um feliz 2014 para todos. Que cada um, dentro da sua profissão, da sua vida pessoal, possa colher os seus resultados, os seus sucessos. Caso não atingidos em 2013, espero que em 2014, com muito mais saúde e sucesso para toda a torcida pernambucana. Tudo o que é bom merece replay.